Sobre a proteção de Deus, de Nossa Senhora da Piedade, vamos dar início à 13ª Sessão Ordinária de 2020. Peço ao Sr. Secretário que faça a chamada regimental. Adelso Vieira de Jesus. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias Moraes. Presente. Geraldo Amancio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemos. Marli Aparecida Godinho. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Taqueixo Xizaco. Dez vereadores presentes, Sr. Presidente. Convido o vereador Nelson para ler uma passagem da Bíblia. Abre a Céu. Marli Aparecida. Filhos meus, guardais os mandamentos do teu pai e não esqueça a lei da tua mãe. Pendura no teu pescoço e escreva no íntimo do teu coração, pois será a vida para quem acha a saúde para todos. Seu corpo sobre todos o que devem guardar e guardar o teu coração, porque dele procedem e saibam da vida. Coloco em votação a ata da 14ª Sessão Ordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem em conta que se levante. Ata aprovada por todos os vereadores. Coloco em votação a ata da 10ª Sessão Extraordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem em conta que se levante. Ata aprovada por todos os vereadores. Coloco em votação a ata da 11ª Sessão Extraordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem em conta que se levante. Ata aprovada por todos os vereadores. Passamos à leitura do expediente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura. Ofício 99-2020. Presidente, em resposta ao requerimento nº 71 de 2020, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado e Wagner Takeshi Oshizaki. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos a dilação de prazo, tendo em vista a necessidade de análise de documentos, o que demanda um período maior para que a resposta seja elaborada. Valemos do ansejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam esta igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício nº 100 de 2020, em resposta ao requerimento nº 67 de 2020, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos a dilação de prazo, tendo em vista a necessidade de vistoria no local, o que ainda não foi possível ser feito. Valemos-nos no ansejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam esta igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício nº 101 de 2020, em resposta ao requerimento nº 65 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lemes e da vereadora Marli Aparecida Godinho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, após estudo, a administração coloca à disposição dos vereadores a denominação da estrada municipal. Encaminhamos a resposta da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação. Valemos-nos no ansejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam esta igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício nº 102 de 2020, em resposta ao requerimento nº 62 de 2020, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da assessoria jurídica de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ansejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam esta igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício nº 103 de 2020, em resposta ao requerimento nº 67 de 2020, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ansejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam esta igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício nº 104 de 2020, em resposta ao requerimento nº 104 de 2020, Excelentíssimo Presidente, cumprimentando inicialmente, vimos por meio deste comunicar a alteração da data que será realizada a audiência pública do plano diretor do município, de piedade, que acontecerá nos dias 2 de outubro e 3 de novembro de 2020, às 18h, na Câmara Municipal de Piedade. Valemos-nos no ansejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam esta igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício nº 106 de 2020, em resposta ao requerimento nº 71 de 2020, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado e do vereador Wagner Takeshi Oshizak. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Procuradoria Jurídica, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ansejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam esta igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício nº 107 de 2020, referência ao Projeto de Lei nº 4 de 2020. Excelentíssimo Presidente, tendo sido definido pela empresa Ecolotes Empreendimentos Imobiliários Limitadas, o Município de Piedade, a alteração no valor da contrapartida prevista no Projeto de Lei nº 4 de 2020. Artigo 1º, que deu nova redação ao inciso 3 do artigo 2º da Lei Municipal, nº 4.098, de 15 de abril de 2010. Anteriormente estabelecido em R$ 600 mil, acrescentando-se esse valor a mais R$ 200 mil, atingindo monta de R$ 800 mil. Vimos informar que tal importância ficará, sim, distribuída. R$ 600 mil para a Prefeitura Municipal em duas parcelas, sendo a primeira parcela correspondente a 50% do valor a ser paga em 15 dias contados da data da promulgação da lei, segundo em 180 dias restantes. R$ 200 mil serão fornecidos em material de construção para as obras referentes a uma praça, cujos orçamentos, pedidos e execução serão previdenciados pela própria Prefeitura Municipal, ficando ao encargo da empresa Ecolotes Empreendimentos Imobiliários Limitada, tão somente o pagamento do valor diretamente ao fornecedor mediante a apresentação das notas fiscais. As disposições contidas no inciso 3 e 4 do artigo 2º da Lei Municipal nº 4.098, de 2010, deixam de ter efeitos imediatos, considerando ainda que o valor destinado na referida lei não sofrerão quaisquer espécies de correção monetária, ou atualizações em caso de atraso ou postergação das obras ou aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal. Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício nº 98, de 2020. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei nº 33, de 2020, que dispõe sobre a desinfetação do bem imóvel, de uso de bem comum do povo, e autoriza a implantação de rede coletora de esgoto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, na forma do artigo 42, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei nº 33, de 2020. Verso o presente projeto de lei sobre a desinfetação da área verde instituída a favor do município de Piedade, no loteamento denominado Jardim Montenegro, bairro Cotianos, nessa cidade, com a finalidade de que seja implantada no local uma rede de tubulação de esgoto, que servirá para a interligação de esgotamento sanitário do núcleo habitacional situado em imóvel lindeiro e abaixo da área, hora desafetada. A bem da verdade seria executada no local uma estação elevatória de esgotos no loteamento, hora referido. Porém, no decorrer dos anos, após essa aprovação, entendeu que o município é sabeste, que seria mais técnico e viável promover a interligação da rede ao núcleo habitacional existente abaixo do local onde está implantado o loteamento Jardim Montenegro, devido ainda à ligação de rede coletora do loteamento Vila João Garcia à rede de esgotos municipal. Esse projeto em comum com a concessionária Sabesp permite que a interligação de uma área urbana ao sistema de coleta de esgotos sanitários, hoje não atendida pela rede, considerando que o planejamento nacional é para que todos tenham acesso ao saneamento básico, inclusive com o barateamento de custos da operação da rede a ser dotada ao município pela concessionária. Assim, solicitamos a análise por essa Casa de Leis e levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Pedade, 14 de setembro de 2020. José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 33, 2020. Dispõe sobre a desinfetação de bem de imóvel, de uso de bem comum do povo e autoriza a implantação da rede coletora de esgotos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, conforme se explica. José Tadeu de Resende, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O município de Piedade desafeta parcialmente a área de 280 m² e 38 cm², destacada na maior área de sua propriedade, constituída em uma área verde, localizada na Rua 1 do loteamento Jardim Montenegro, bairro de Cotianos. nesta cidade. Objeto da matrícula e do registro dos imóveis de piedade. Artigo 2º. O imóvel em questão constitui-se em uma faixa com a área de 280 m², com as seguintes medidas e confrontações. Essa descrição tem início no ponto 7A, confrontando com a Rua 1, com coordenadas. Daí segue na reta 3,04 m², com azimuth, até o ponto 7B, confrontando com a referida Rua 1. Pela referida propriedade, deflete à direita e segue reta 3,17 m², até o ponto 7D, confrontando com a propriedade de Osmar Vieira de Moraes e sua mulher, Maria de Lourdes Pires de Moraes, e de Rosália Raios Ascas e seu marido, Mastafanas, e Lázaro Vieira de Moraes e sua esposa, Otília Maria de Jesus. Artigo 3º. A finalidade da desifitação parcial da área de utilização da mesma para implantação da rede coletora de esgotos sanitários pela Companhia de Saneamento Básico do Município, entregando a rede municipal de caráter definitivo. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria suplementadas, se necessário. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições ao contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 14 de setembro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 105 de 2020. Sr. Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação desta Igreja à Câmara Municipal, projeto de lei nº 34 de 2020, que dispõe sobre a implantação de condomínios horizontais de lotes na zona urbana de expansão urbana. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Valemos o anseio para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja à Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei nº 34 de 2020. Verso presente projeto de lei sobre a implantação deste município de legislação que permita disciplinar e autorizar a aprovação de projetos de condomínios horizontais em lotes considerando a grande procura de interessados em promover essa espécie de parcelamento de solo. Até o momento, o município não dispõe de legislação específica para aprovação de projetos dessa natureza em áreas localizadas em zona urbana e de expansão urbana, cujos fundamentos estão estabelecidos no artigo 1358-A da Lei Federal 10.406-2002, no Código Civil Brasileiro, pela Lei Federal 6.766, Lei do Parcelamento do Solo pela Lei Federal 4.591, que dispõe sobre a instituição de condomínios, considerando as demais legislações referentes à matéria em âmbito federal, estadual e municipal, que não couber, especialmente, da Lei do Plano Diretor e da Lei de Zoneamento e de Parcelamento de Solo Municipal, observando-se ainda o sistema viário municipal. tem como objetivos estimular e orientar o desenvolvimento urbano do município, de forma a proporcionar andezamento populacional equilibrado, bem como definir os procedimentos para a elaboração e execução de projetos, assegurando os padrões urbanísticos e ambientais que se fizerem necessários, bem como atendimento, ainda, à adequação de legislação municipal, demandas do mercado imobiliário, em face de promulgação da Lei Federal, que trouxe inovação nas aprovações e parcelamentos de solos irregulares. Dessa forma, esse projeto de lei vem trazendo seu conteúdo requisitos para a configuração do condomínio em lotes em seu disciplinamento. Para efeitos de aprovação do projeto, suas destinações sejam residenciais, comerciais ou ainda industriais. As normas regulamentares para sua aprovação até sua fase registrária, dispondo ainda sobre a consideração geral para o efetivo funcionamento do condomínio. Isto posto, solicitamos a análise à votação do presente projeto em caráter de urgência dada a necessidade do município em recepcionar projetos de munícipes interessados na sua implantação. Assim, solicitamos análise por esta Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Pedade, 24 de setembro de 2020, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei, número 34 de 2020, dispõe sobre a implantação de condomínios horizontais de lotes em zona urbana de expansão urbana, conforme especifica. José Tadeu de Resende, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e lhe promulga e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1, das Exposições Preliminares. Artigo 1º. Esta lei destina-se a disciplinar e autorizar a aprovação de projetos de implantação de condomínios horizontais de lotes localizados na zona urbana e de expansão urbana do Município de Piedade, elaborada com os permissivos do artigo 1.358-A da Lei Federal nº 10.406-2002 do Código Civil, Lei Federal nº 6.766-79 e Lei Federal nº 4.591-1964 e suas alterações e demais exposições pertinentes à matéria, incluindo normas específicas de competência da União do Estado e Município, onde couber incluindo a Lei do Plano Diretor, Lei de Zoneamento, Lei de Parcelamento de Solo, bem como o Sistema Viário Municipal. Artigo 2º Esta lei tem como objetivos estimular ou orientar o desenvolvimento urbano do município com adesamento populacional equilibrado, proporcional à capacidade de atendimento dos equipamentos urbanos e comunitários, assegurando à população condições dignas de habitação, trabalho, lazer e circulação do espaço urbano. Definir os procedimentos para a elaboração do projeto e execução dos condomínios horizontais e lotes urbanos. Asegurar a existência de padrões urbanísticos e ambientais e de interesse da comunidade nos processos de parcelamento de solo. adequar à legislação municipal as novas demandas do mercado imobiliário. Artigo 3º Para efeitos de aplicação desta lei, considera-se condomínio horizontal de lotes à subdivisão de glebas em infrações ideais do solo, destinadas à edificação com abertura de novos arruamentos. 2º Propriedade individualizada das unidades territorial privativa autônoma à qual corresponde a uma fração ideal de terreno dentro da gleba condominal. 3º Área de uso comum, aquela que for destinada à construção de vias e circulação interna, áreas verdes, clubes recreativos, áreas de lazer, portaria, áreas administrativas e outras previstas no projeto. 4º Condomínio de lotes horizontais consolidado, condomínio de lotes em operação, ou seja, com unidades comercializadas, unidades edificadas, com fornecimento de água, coleta de esgoto, iluminação, ruas pavimentadas ou não, e drenagem instalada e de reservas das áreas públicas obrigatórias até a promulgação desta lei. Parágrafo único. As condições para a regularização dos condomínios que se enquadram no inciso anterior serão regulamentadas por decreto municipal, respeitando o zoneamento do local. Artigo 4º Ficam estabelecidas normas para a execução e aprovação de projetos de condomínio horizontal de lotes para fins residenciais, comerciais e industriais, observadas as demais oposições legais pertinentes. Artigo 5º Na aplicação desta lei serão observadas no que couber a legislação federal estadual municipal vigente, em especial as leis municipais que tratam de ordenamento territorial. Parágrafo único. Considera-se leis municipais de ordenamento territorial a lei do parcelamento de solo e código de obras e edificação. Artigo 6º Os direitos e deveres dos condomínios deverão ser estabelecidos por convenção condominal que estabelecerá as normas de vigiarão entre eles, bem como as limitações edilícias e de uso de solo relacionados a cada unidade. Observado o código de obras e edificações, o plano diretor do município, o zoneamento e parcelamento de solo. Artigo 7º São requisitos para a configuração do condomínio de lotes. A linha 1 Que o empreendimento seja projetado nos moldes da Lei Federal 4.591 e suas alterações juntamente com o Código Civil vigente em que cada lote será considerado como unidade autônoma e ela atribuída ser a fração ideal da greba e coisas comuns, sendo nesta todo existirão também áreas de edificações e uso comum. A linha 2 Que haja uma convenção detalhada de condônia contendo limitações ediliares de uso individual coletivo do solo. A linha 3 Anotações e responsabilidades técnicas relatórios de responsabilidade técnica do responsável pelo projeto de execução. Artigo 8º Os projetos em execução dos condomínios horizontais e lotes urbanos dependerão sempre de prévia autorização dos órgãos municipais competentes obedecidas as normas desta Lei e demais legislação federal, estaduais e dos municípios pertinentes. Parágrafo único. Para efeitos de aprovação, o projeto deverá ser primeiramente submetido à análise da viabilidade da expedição de diretrizes expedidas pela Municipalidade, pela Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação e pela Diretoria do Meio Ambiente, especialmente no que tange aos aspectos urbanísticos, ambientais e outros aspectos legais que necessitam ser observados. Artigo 9º. Projetos destinados à execução de condomínios horizontais e lotes urbanos basear-se-ão no que couber o disposto desta Lei, na Lei de Zoneamento, Lei do Parcelamento de Solo e demais legislações pertinentes ao uso de solo que venham ser plantadas. Artigo 10º. Os condomínios horizontais e lotes urbanos adequar-se-ão a traçada do sistema viário básico, as diretrizes urbanísticas e de preservação ambiental determinadas pelo município à Lei de Zoneamento uso e ocupação do solo urbano e rural, de modo a segurar a integração do empreendimento com a estrutura urbana existente. Parágrafo 1º. Não poderão prejudicar o acesso público até as margens de rios e reservatórios, não podendo cercá-los para uso privativo, conforme disposto no artigo 98 do Código Civil Brasileiro, devendo ser rejevadas nessas confrontações faixas de 30 metros, largura no mínimo para efetivos de preservação ambiental. Parágrafo 2º. Os condomínios somente serão permitidos nas zonas em que estejam inseridos, assim definidos na Lei de Zoneamento do Parcelamento de Solo e de Expansão Urbana. Parágrafo 3º. A ocupação proposta pelo empreendimento não poderá exceder em nenhum caso os parâmetros estabelecidos para a zona em que se inserce a greva, de acordo com a Lei de Zoneamento Municipal. Artigo 11º. Os condomínios horizontais de lotes para fins exclusivamente residenciais atenderão obrigatoriamente as seguintes exigências. A Línea 1. Dimensões mínimas para as faixas de acesso. A Línea 2. Os limites externos em condomínios horizontais e de lotes urbanos deverão ser circulados por grades, muros e outras formas de vedação a serem aprovadas pela Municipalidade. A Línea 3. A infraestrutura básica de condomínios serão constituídas pelos equipamentos urbanos de pavimentação, escoamento de águas pluviais, iluminação, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável e energia elétrica nas áreas comuns e privativas. Línea 4. Reserva de área interna destinada ao uso da recriação dos condomínios na proporção mínima de 5% da área total dos condomínios. Línea 5. Destinação ao município em área livre e edificável, equivalente a 4% do total da área do condomínio, respeitando o mínimo de 800 m² para os empreendimentos com áreas superiores a 20.000 m², a qual será destinada a implantação de equipamentos comunitários, atendidos esses com equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e área verde e similares, e que tenham acesso por fora do condomínio. A área destinada que se refere ao inciso anterior não serão obrigatoriamente contínua a algum empreendimento, podendo, em situação excepcional, terem as suas equivalências indenizadas ao município cujos valores serão destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, mediante prévia avaliação e aceitação pelo município e pelo Conselho Municipal de Políticas Urbanas. Destinação de 10% da área verde para parcelamento acima de 20.000 m², podendo ser aplicadas as regras de compensação ambiental em outras áreas públicas ou privadas, indicadas exclusivamente pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, mediante a lavratura do termo de compromisso, estabelecendo-se o prazo de cumprimento da obrigação, bem como os demais, a serem assumidas pelo empreendedor. Línea 6. Os lotes que compõem a parte privativa do condomínio deverão respeitar a área mínima estabelecida pela lei de zoneamento de onde o imóvel estiver inserido. Línea 7. Nos lotes integrantes do condomínio poderão ser instituídas limitações administrativas direitos reais sobre coisas alheia em benefício do poder público, da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como servidões de passagens, usufrutos e restrições da construção de muros e faixas edificantes. Parágrafo 1º. O incorporador deverá executar as seguintes obras além da infraestrutura. A. Línea A. Portaria do condomínio. B. Áreas de lazer e de recreação. Parágrafo 2º. O esgoto croacal residencial individual e coletivo deverá atender diretrizes da concessionária de serviços públicos de saneamento básico podendo ser isolado se para isso houver autorização sendo sua execução de responsabilidade do condomínio. Parágrafo 3º. os condomínios destinados ao comércio ou indústria deverão respeitar o mínimo as larguras das vias estabelecidas na lei do parcelamento de solo e do zoneamento local. Parágrafo 4º. nos condomínios horizontais e lotes urbanos inseridos nas zonas de expansão urbana que deverão ser obrigatoriamente de mil metros quadrados no mínimo e os condomínios urbanos com lotes mínimos de mil metros para fins residenciais poderá ser dispensado o uso de drenagem com guias e sarjetas admitindo-se o uso de canaletas de drenagem em grama bem como pavimentação no mínimo leito carroçável para paralepípedos pisos intertravados e similares com as devidas homologações para a circulação de veículos. Parágrafo 5º. No caso possuir o condomínio mais de 200 unidades autônomas é indispensável a apresentação do projeto de rede coletora de esgoto que após aprovação de todos os órgãos competentes com efetivo deferimento terá sua execução considerada como obra fundamental para a emissão de licença de operação do mesmo. Deciso 8. Em caso do condomínio de lotes inseridos na zona de expansão urbana ou urbanos com lotes mínimos de mil metros quadrados para fins residenciais poderá ser aceito o sistema isolado de coleta e tratamento de esgoto após aprovação dos órgãos competentes. Capítulo 2. Da aprovação dos condomínios horizontais de lotes urbanos. Artigo 12. Antes de se iniciar a elaboração do projeto do condomínio horizontal de lotes urbanos o interessado deverá solicitar para a Prefeitura Municipal a expansão de certidão de diretrizes para o uso de solo traçado dos lotes do sistema viário dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamentos comunitários apresentando requerimento e planta do imóvel contendo ao menos artigo 13. A Prefeitura Municipal indicará nas plantas apresentadas juntamente com o requerimento de acordo com as diretrizes de planejamento municipal. Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 180 dias nos termos do inciso único do parágrafo único do artigo 6º da Lei Municipal nº 3.944 de 2008 Lei de Parcelamento de Solo e suas atualizações. Artigo 14º A documentação do projeto encaminhado para aprovação orientado pelo traçado de diretrizes oficiais deverá ser apresentado em duas vias contendo requerimento assinado pelo proprietário da área título da propriedade de matrícula atualizada e expedida pelo cartório de registro de imóveis e da comarca relativos ao imóvel certidão negativa de imposto de tributos municipais estaduais e federais cronograma físico de execução do serviço de obras e infraestrutura urbana exigida comprovante de pagamento de taxas diretrizes de órgãos competentes memorial descritivo projeto definitivo do condomínio de forma impressa e digital ou em forma de DWG parágrafo primeiro a execução da infraestrutura básica fica condicionada a apresentação do cronograma físico-financeiro pelo empreendedor sendo que prazo não poderá ser superior a quatro anos contados da data da aprovação do empreendimento parágrafo segundo os desenhos deverão conter no mínimo subdivisão das quadras em lotes com expectativas de dimensões e numerações o sistema de vias com a demonstração das principais as dimensões lineares de angulares de angulares os projetos com raios cordas arcos pontos tangência e ângulos centrais das vias os perfis transversais de todas as vias de circulação as áreas internas de lazer a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos das curvas vias projetadas a indicação em plantas e perfis de todas as linhas de escoamento de águas proviais parágrafo terceiro o memorial descritivo deverá conter no mínimo e obrigatoriamente a discriminação e individualização dos lotes e propriedade exclusiva entre emendas um dos outros e das propriedades comuns a determinação de fração ideal atribuída a cada lote relativamente às partes comuns as condições urbanísticas de condomínio e as limitações que incidem sobre os lotes e suas faturas exceções futuras exceções além daquelas que constantes nas diretrizes fixadas a indicação das áreas públicas que passarão no mínimo do município do ato de registro do condomínio a enumeração e discriminação de equipamentos comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública reservados às exigências do condomínio artigo 15º a prefeitura municipal após análise dos documentos emitirá certidão de conformidade de uso de ocupação de solo referente às exigências que deverão ser respeitadas pelo empreendedor em seu projeto para encaminhamento aos demais órgãos competentes para aprovação prévia artigo 16º o projeto completo da implantação do condomínio para aprovação final da municipalidade deverá conter implantação do condomínio horizontal em lotes urbanos na escala de 1 para 1 em 5 vias cujo projeto assinado pelo profissional responsável e seu representante legal apresentando planta do condomínio na escala adequada em 5 vias mostrando as quadras lotes vias internas com respectivas dimensões lineares e angulares do projeto raios pontos de tangência e ângulos centrais das vias em curvas e numerações indicação das áreas as terem doadas à prefeitura com suas respectivas porcentagens em relação à área total além do quadro estatístico contemplando todas as suas áreas perfil de transversal de todas as vias internas de circulação nas escalas horizontais de 1 para 1 e verticais de 1 para 1 indicação de restrição especial eventualmente agravem os lotes planta situação da escala adequada em coordenadas geográficas levantamento planitimétrico da área total na escala adequada com referência de nível reconhecido e coordenadas geográficas em seu perímetro certidão negativa de impostos e tributos municipais estaduais e federais memoriais descritivos em condomínio de lotes contendo descrição de lotes das vias das áreas de uso público e comunitário título de propriedade de imóvel e documento equivalente minuta do contrato de promessa de compra e venda a ser firmado entre empreendedor e adquiridos de lotes respectivas frações ideais das convenções do condomínio licença ambiental prévia certificado de aprovação ou prova de dispensa da análise emitida pelo grapo ab artigo 17 nenhum parcelamento de solo será permitido em imóveis alagadiços e sujeitos a imundações antes de tomadas as providências para segurar o escoamento das águas que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública sem que sejam previamente saneados onde a poluição ambiental com provamento impeça condições sanitárias adequadas sem que sejam previamente saneados onde for técnica ou economicamente inviável a implantação de infraestrutura básica serviços públicos ou transporte coletivo ou equipamentos comunitários seja coberto em sua totalidade por vegetação protegida pelo disposto da lei federal estadual ou municipal em terrenos com decrividade igual ou superior a 30% parágrafo único qualquer gleba para que seja objeto em parcelamento para fins urbanos deverá ter acesso por via oficial de circulação capítulo 3 do registro da incorporação imobiliária artigo 18 aprovado o projeto de implantação do condomínio horizontal de lote urbano o empreendedor deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro do prazo improrrogável de 180 dias contando da data da aprovação sob pena de caducidade podendo ser prorrogado por mais 180 dias mediante recolhimento de taxa de renovação de alvará na razão de 30% dos valores da aprovação do projeto junto à prefeitura parágrafo primeiro para fins de incorporação imobiliária e implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor parágrafo segundo o empreendedor submete e poderá negociar sobre lotes integrantes do condomínio após ter o registro do cartório de registro de imóveis onde deverá apresentar os seguidos documentos título de propriedade de imóvel devidamente registrado projetos e respectivas aprovações dos órgãos municipais estaduais competentes memorial descritivo consoante disposto do artigo anterior avaliação de custo global obra atualizada data de equipamento calculada de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas discriminando-se também o custo de implantação de infraestrutura e de eventuais acessões das áreas comuns do empreendimento evidamente autenticada pelo profissional responsável pelo empreendimento discriminação das frações ideais e terreno com os lotes a eles corresponderão parágrafo terceiro a documentação referida neste artigo após exame oficial de registro de imóveis será arquivada em cartório fazendo-se complemento de registro parágrafo quarto os contratos de compra e venda promessa de venda concessão ou promessa de cessão de lotes são irretratáveis e uma vez registrados conferem direito real oponível aos terceiros atribuindo direito à adjudicação compulsória perante o incorporador ou empreendedor ou a quem suceder inclusive na hipótese de falência posterior ao término do empreendimento parágrafo quinto o número de registro referido no parágrafo terceiro bem com a indicação do cartório competente constará obrigatoriamente dos anúncios impressos publicações propostas contratos preliminares ou definitivos referentes ao empreendimento parágrafo sexto a existência de ônibus de ônus fiscais e reais salvo impeditivos de alienação não impedem o registro que será feito com a devida ressalva mencionando-se em todos os documentos extraídos registro a existência de extensão do ônus parágrafo sétimo as plantas do projeto aprovado deverão ser apresentadas vias originais acompanhadas de cópias da licença da construção e plantação parágrafo oitavo o registro de incorporação será válido pelo prazo de 200 dias fim do qual se ele ainda não houver concretizado o empreendedor só poderá negociar o de dados depois de atualizar a documentação a que se refere o artigo anterior revalidando o registro igual ao prazo a uma única vez parágrafo nono no tocante ao processo de registro aplicar-se aão daquilo que couber as normas previstas nas leis federais número 4.591 e 10.406 artigo décimo nono examinada a documentação verificada a sua regularidade o oficial do cartório de registro de imóveis encaminhará a comunicação à prefeitura e fará publicar em jornal de circulação local ou edital eletrônico em resumo e com pequeno desenho de localização da área edital do pedido de registro em 3 dias consecutivos podendo esse ser impugnado no prazo de 15 dias contados a data da última publicação artigo 20º deverá constar o registro junto ao cartório imobiliário termo de compromisso de implantação das obras e infraestrutura devendo executá-las as próprias expansas de acordo com as normas e especificações citadas pela prefeitura municipal artigo 21º deverá ainda para o empreendedor registrar o termo da apresentação calção em favor do município que atinja o mínimo valor total das obras exigidas artigo 22º por ocasião do termo da implantação das obras da infraestrutura e construções quando houver o empreendedor deverá requerer para a secretaria de obras urbanismo habitação da prefeitura municipal emissão do termo de vistoria da conclusão de obras do condomínio o qual deverá ser apresentado ao oficial do cartório de registro de imóveis instruindo com cópias dos projetos aprovados liberações e utilizações das redes de infraestrutura pelas respectivas concessionárias nos termos do artigo 12 do parágrafo 3º da lei municipal nº 3.944 de 2008 artigo 23º os condomínios horizontais e lotes urbanos aprovados pela municipalidade não poderão sofrer qualquer modificação alteração em sua forma original sem prévia autorização do poder público municipal artigo 24º cabe aos condomínios aos condomínios a responsabilidade e ônus pela limpeza coleta interna de resíduos sólidos e domiciliares manutenção e preservação de vias e sistemas de drenagem e espaços logradouros e áreas internas do uso exclusivo do condomínio iluminação interna das áreas comuns e energia elétrica sistemas de água e esgoto assim como todas as obras de infraestrutura básicas previstas nesta lei parágrafo único o local apropriado para depósito de resíduos sólidos domiciliares do condomínio será definido pelos órgãos competentes da prefeitura municipal e deverá atender as exigências da legislação em vigor artigo 25º na eventualidade da dissolução do condomínio horizontal de lotes urbanos a rede viária e as áreas descobertas de uso comum serão transferidas no todo ou em parte sem quaisquer ônus ao domínio do município parágrafo único podem ser exigidas as obras de adequação e a manutenção de infraestrutura existente as quais serão a responsabilidade das concessionárias e deverão ser vistoriadas liberadas pelas mesmas nos casos das necessidades de execução pelo município ou pela concessionária cujos valores serão repassados aos beneficiários como contribuição de melhorias previstas na lei municipal número 3.759 de 18 de 12 de 2006 artigo 26 para alteração do uso do solo ao condomínio horizontal de lotes urbanos observarão as regras estabelecidas na sua convenção do código civil artigo 27 caberá à secretaria de obras urbanismo e habitação em conjunto com o departamento jurídico da prefeitura municipal decidir sobre casos omissos e presente lei observada a manifestação das autoridades administrativas e legislação de regência artigo 28 esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições e contrário prefeitura municipal de piedade 24 de setembro de 2020 José Tadeu de Resende prefeito municipal projeto de lei número 12 2020 altera a lei municipal número 4.615 de 12 de fevereiro de 2020 projeto município de piedade o prefeito município de piedade estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei faz saber que a câmara municipal de piedade aprovou e sanciona a promulga a seguinte lei artigo primeiro o artigo primeiro da lei municipal número 4.615 de 12 de fevereiro de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação artigo primeiro a estrada municipal PDD 223 que liga o bairro de Limau ao bairro da Fazendinha com início no KM 9600 da estrada municipal Carolina Paz Grangeiro até a ligação com a antiga estrada velha de Sorocaba passa a ter a seguinte denominação estrada municipal Lourival Canales Burr artigo segundo as despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias artigo terceiro essa lei entre em vigor na data de sua publicação justificativa altera-se a referida legislação uma vez que a grafia do nome do homenageado foi apresentada de forma incorreta plenário vereador Roberto Rolim da Silva 22 de setembro de 2020 vereador Alex Pinheiro da Silva Projeto Decreto Legislativo número 8 de 2020 confere a senhora Rosalina Rolim Nunes a distinção de professora de mérito a Câmara Municipal de Pedade decreta o presidente da Câmara Municipal de Pedade Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Pedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo artigo 1º fica a Câmara Municipal de Pedade com fundamento na lei municipal número 4045 de 2009 autorizada a conferir a senhora Rosalina Rolim Nunes a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação parágrafo único a distinção será materializada pela autórgada do diploma em sessão solene na Câmara Municipal de Pedade que se realizará no dia do professor artigo 2º as despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão a conta de dotação orçamentária própria artigo 3º esse decreto legislativo entre vigor na data de sua publicação justificativa o presente projeto tem intuito de conceder a senhora Rosalina Rolim Nunes a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação municipal em suas palavras ser professora é uma troca de experiências e aprendizados sei que contribui para o desenvolvimento da formação dos alunos moldei cada um de acordo com sua capacidade respeitando seus limites motivando ensinando a vencer os desafios em contratos diante do exposto nada mais justo a esta casa de lei se homenageá-la pelos anos de educação à educação do município de piedade por isso peço o apoio dos nobres pares para aprovação do presente projeto de decreto legislativo plenário vereador Roberto Rolim da Silva 11 de setembro de 2020 e vereador Nelson Prestes de Oliveira projeto de decreto legislativo número 9 de 2020 confere a senhora Marlene Amancio Vieira de Oliveira a distinção de professor emérita A Câmara Municipal de Piedade decreta O presidente da Câmara Municipal de Piedade Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo Artigo 1º Fica a Câmara Municipal de Piedade com fundamento na Lei Municipal nº 4.045 de 2009 autorizada a conferir a senhora Marlene Amancio Vieira de Oliveira a distinção de professor emérita pelos relevantes serviços prestados à educação Parágrafo único A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene da Câmara Municipal de Piedade que se realizará no dia do professor Artigo 2º As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão a conta de dotação orçamentária própria Artigo 3º Esse decreto legislativo entre vigor na data de sua publicação em anexo à bibliografia da homenageada Justificativa O presente projeto tem intuito de conceder a senhora Marlene Amancio Vieira de Oliveira a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação do município Em suas palavras ser professora é formar pessoas e gerações é profissão que tempo jamais consome em uma troca de experiências e aprendizados Sei que contribui para o desenvolvimento e formação dos alunos motivando e ensinando vencer os desafios encontrados diante do exposto nada mais justo que a casa de leis homenageá-la a anos de dedicação à educação municipal de piedade por isso peço o apoio dos nobres pares a aprovação do presente projeto de decreto legislativo plenário vereador Roberto Rolinda Silva 22 de setembro de 2020 vereadora Marli Aparecida Godinho Os ofícios ficarão na secretaria à disposição dos senhores vereadores os projetos serão encaminhados à procuradoria jurídica para parecer jurídico e a seguir as comissões competentes para ser os parecentes passamos a leitura dos requerimentos 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 número 73 de 2020 voto de pesar pelo falecimento da senhora Marisa de Camargo senhor presidente requer obedecidas as formalidades regimentais que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Marisa de Camargo pessoa muito conhecida e estimada em nosso município fato ocorrido no dia 29 de 8 de 2020 requer ainda que após a deliberação desse ciência família lutada plenário vereador Roberto Rolinda Silva 2 de setembro de 2020 vereadora Nilza Maria do Santos Godinho voto de pesar será encaminhada a família lutada requerimento número 75 de 2020 voto de pesar pelo falecimento da senhora Pedra Pedra Benta de Camargo senhor presidente requer obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Pedra Benta de Camargo com 70 anos de idade pessoa muito conhecida estimada em nosso município fato ocorrido no dia 11 do 9 de 2020 requer ainda que após a deliberação desse ciência família lutada plenário vereador Roberto Rolinda Silva 15 de setembro de 2020 vereador Nelson Prestes Oliveira o voto de pesar será encaminhada a família lutada requerimento número 76 2020 questiona sobre o serviço executado em propriedade particular no bairro Sarapuí do Soares senhor presidente requer a mesa ouvida e greve plenária atendidas as demais exposições regimentais que se oficie o senhor prefeito municipal questionamento sobre o serviço executado em propriedade particular no bairro Sarapuí do Soares 1. É permitido passar máquina em propriedade particular com o portão fechado? Caso contrário quem autorizou a execução do serviço? 2. A despesa decorrente desse serviço será financiada pelo poder executivo ou pelo próprio proprietário? 3. Caso a lei seja favorável a esse tipo de serviço todas as propriedades privadas serão favorecidas com esse benefício quando as máquinas estiverem executando serviços nas PDDs? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público Justificativa Faço presente requerimento após ser procurado por moradores do bairro que solicitam informações oficiais uma vez que muitos não têm acesso a esses benefícios e na atribuição de vereador de fiscalizar a administração municipal e dos gastos públicos Vereador Adelson Vieira de Jesus Em discussão o requerimento Excelentíssimo senhor presidente mesa constituída nobres pares vereadores funcionário desta casa eu vim aqui comentar um pouquinho sobre esse requerimento onde eu fui solicitado por moradores do local sobre esse serviço então as perguntas que foram feitas é permitido passar a máxima propriedade particular concordo que foram fechados caso contrário quem atrasou essa opção de serviço então peço licença aos senhores vereadores para me tirar a máscara a notícia deu deu falar espero a compreensão de todos então é do meu conhecimento que tem uma lei que permite que faça esse tipo de serviço então eu fiz esse questionamento de modo que não prejudicar nenhum da administração pública mas foi o modo que eu achei de que a administração pública possa atender só todas as pessoas nesse caso foi uma pessoa que foi contemplada no bairro todo com esse serviço a segunda pergunta despesa decorrente desse serviço será financiada pelo poder executivo ou pelo próprio proprietário então nós aprovamos uma lei municipal que permite que faça esse tipo de serviço nas propriedades particulares só que esse viador está preiteando junto com os demais aqui que se faça em todas as propriedades não somente daquelas pessoas que são privilegiadas depois veio a terceira pergunta que eu também já sabia da resposta caso a lei seja favorável esse tipo de serviço todas as propriedades privadas serão favorecidas com esse benefício quando as máquinas estiveram executando serviços nas PDDs o que acontece às vezes a máquina está passando a principal tem um morador que ele pede não, chega até minha casa e a máquina não chega então é isso que eu estou questionando para atentar aos olhos da denunciação que começa a fazer de todos fica difícil fazer só de um proprietário requer ainda que seja encaminhado a essa casa somente as informações de domínio público então eu peço apoio dos nobres colegas vereadores quando esse requerimento que ele não tem de forma alguma a se impressionar ao executivo mas que ele faça uma política pública a política pública é aquela política que é para todos não por aqueles que são mais favorecidos peço apoio quanto a esse requerimento meu muito obrigado a todos continua em discussão o requerimento não havendo mais quem que ele discutir coloco em votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados que forem contra que se levantem requerimento aprovado por todos vereadores requerimento número 77 de 2020 questiona se a estrada do bairro dos Ortizes está apta a receber denominação senhor presidente requer a mesa ouvir de greve plenário e atendidas as demais exposições regimentais que se questione o senhor prefeito se a estrada municipal do bairro dos Ortizes destacada na imagem anexo está apta a receber denominação em caso afirmativo favor enviar croquis do local requer ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público justificativa o presente pedido visa juntar os documentos necessários que se permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via plenário vereador Roberto Rolinda Silva 15 de setembro de 2020 vereadora Maria Aparecida Godinho em discussão o requerimento não havendo quem que discutir coloque em votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados que forem contra que se levantem requerimento aprovado por todos vereadores requerimento número 78 de 2020 questiona se a rua do bairro dos Ortizes estão aptas a receber denominação senhor presidente requer a mesa ouvida e greve plenária e atendidas as demais disposições regimentais se questione o senhor prefeito se as ruas do bairro dos Ortizes uma vez considerada área de expansão urbana estão aptas a receber denominação em caso afirmativo favor enviar cloquido local requer ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público justificativa o presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar as referidas vias plenário vereador Roberto Rolinda Silva 15 de setembro de 2020 vereadora Marli Aparecida Godinho em discussão o requerimento não houve do que em que discutir coloque em votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados que forem contos que se levantem requerimento aprovado por todos os vereadores requerimento número 79 de 2020 voto de pesar pelo falecimento do senhor José Leite senhor presidente requer obedecidas as formalidades regimentais seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Leite com 96 anos de idade pessoa muito conhecida e estimada em nosso município fato ocorrido no dia 8 de setembro de 2020 requer ainda que no deliberado seja dado ciência à família lutada plenário vereador Roberto Rolinda Silva 17 de setembro de 2020 vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho o voto o voto de pesar será encaminhado à família lutada requerimento número 80 de 2020 solicita informações sobre a ligação de transformador na Vila Moraes senhor presidente requer a mesa ouvida e greve plenário atendidos às demais disposições regimentais que se oficie o senhor prefeito para encaminhamento dos seguintes questionamentos à empresa elétrica por qual motivo ainda não se efetuou a instalação de um transformador na Vila Moraes para a posterior ligação do sistema de tratamento de esgoto qual o prazo para efetivar a ligação requer ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público justificativa os moradores locais bem como toda a população pedadense aguardam há mais de dois meses a referida ligação para que o tratamento de esgoto possa ser efetuado e consequentemente haja uma melhora no saneamento básico de todo o município plenário vereador Roberto Rolinda Silva 21 de setembro de 2020 vereador Nelson Prestes de Oliveira em discussão o requerimento senhor presidente nobres colegas vereadores população presente uma boa noite a todos eu tive que fazer este requerimento aqui e eu peço ao senhor vereador aqueles que quiser assinar porque é um negócio meio complicado veja bem então o tratamento de esgoto acho que o vereador Jorge sabe disso daí que já lá em cima já faz dia que está pronto e esse eletro não tem a responsabilidade nenhuma pense que está brincando pense que é uma brincadeira de criança pense que é uma uma coisa nós somos aqui palhaço deles e não somos palhaço deles porque eles não colocam transformador lá nesse local enquanto eu fico capitando água com esgoto para a população para a nossa população beber aqui embaixo eu acho que é justo isso daí gente eu acho que nós temos que assinar esse requerimento e pegar no pé quem for para que instala esse transformador lá em cima esse transformador já era para ter instalado e já estava funcionando já por causa da eletro não está funcionando e essa água está vindo para o nosso consumo humano aqui para nós tomar por responsabilidade de uma eletro então eu acho que isso daí é uma palhaçada desses caras eles pensam que são donos do município eles fazem o que querem e ninguém faz nada eu acho que está na hora da gente pegar se reunir pegar no pé desses caras e mostrar que piedade tem dona nosso município tem dona não ficar mestre desses caras está pensando que o que então eu acho que é uma grande palhaçada e nós temos se vocês puderem até fazer por favor passar esse requerimento para vocês ensinarem e depois mandar para o prefeito e o prefeito também não pegar no pé desses caras porque não é possível um negócio desse é uma é uma vergonha o que é isso agora o que está acontecendo né então gente eu acho que eles têm obrigação já teria que ter colocado porque é um negócio de camaridade cabando água cabidade pública cabando água nós fazendo uma barragem aqui na no catar catar essa água coisa que podia já estar funcionando lá em cima né então eu acho que parte da responsabilidade tomara tomara que chegue para esses ex-responsáveis esse esse vídeo que eu estou falando agora aqui para ele ver que eles não estão brincando com com coisa com coisa séria estão brincando com coisa séria então meus amigos vereadores colegas vereadores se vocês puderem é até assinar esse requerimento aqui eu agradeço reforça reforça bem esse requerimento para que possa chegar até o responsável Eduardo oi Eduardo por favor Eduardo se você chegar até você esse vídeo aqui faça o favor Eduardo eu conheço você cara vamos trabalhar um pouco aí né obrigado continuem em discussão o requerimento senhor presidente mesa constituída vereadora Marli nobres vereadora que funcionaram dessa casa aqui a população que nos assiste nesse momento através do facebook meu boa tarde a todos é nobre vereador Nelson a coisa parece que não funciona mesmo acho que é claro ver que nós precisamos de água inclusive as empresas que operam energia depende de água para operar seu gerador é questão lógica e muitas vezes o departamento de estrada rodagem no nosso município é uma calamidade pública é uma vergonha nada funciona a Electro faz pouco caso com aquilo que a gente também vem solicitando em prol do nosso município e das melhorias então veja bem até quando que nós vamos ficar mercês e não reclamar da situação eu sou a favor do requerimento sim e esse pessoal tem que aprender que nós estamos lutando e nós estamos trabalhando em prol da melhoria do nosso município aquele que paga o imposto aquele que luta no dia a dia para pagar imposto então isso daqui o que nós estamos clamando aqui vocês que representam a vamos ter agilidade vocês é assim a gente pede uma melhoria na rede para melhorar onde que a rede de energia está ali as árvores estão chegando no ponto da rede é uma eternidade para se resolver em outra parte também não funciona até que ponto nós vamos ficar aqui quietos e não reclamar então tem que reclamar mesmo nós estamos reclamando e questionando em nome dos nossos municípios muito obrigado senhor presidente continua em discussão o requerimento não havendo mais que discutir coloque em votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados que forem contos que se levantem requerimento aprovado por todos vereadores requerimentos requerimentos 63 anos de idade pessoa muito conhecida estimada em nosso município fato ocorrido no dia 20 de setembro de 2020 requer ainda que do deliberado seja dado ciência à família lutada plenário vereador roberto rolanda silva 21 de setembro de 2020 vereador nelson preste de oliveira o voto de pesar será encaminhado à família lutada passamos a leitura das indicações indicação número 114 de 2020 indica a instalação de um container no bairro douradinho senhor presidente indica ao senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais a instalação de um container no bairro douradinho passando a igreja congregação cristã no brasil próxima residência do senhor josé justificativa desculpa não tem leitura da justificativa plenário vereador roberto rolanda silva 15 de setembro de 2020 vereador benedito alves dos santos indicação número 115 de 2020 indica melhoria na rua josé aparecido matias na vila morais senhor presidente indico ao senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais a canalização de esgoto doméstico na rua josé aparecido matias próxima residência número 177 na vila morais para desviar fluxo de despejo plenário vereador roberto rolanda silva 17 de setembro de 2020 vereador vagner taqueche oxizaco indicação número 117 de 2020 indica substituição de ponte no bairro do gurgel senhor presidente indico ao senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais seja realizada substituição de uma ponte de madeira por linha de tubos no bairro do gurgel ponte localizada em frente a propriedade do senhor luiz boa plenário vereador roberto rolanda silva 25 de setembro de 2020 vereador mauro vieira machado as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal não havendo mais matéria no expediente peço ao senhor secretário tem tema livre passamos ao tema livre governador adeus silveira peço ao senhor presidente os argumentos regimentais eu dirijo aqui a escolejada esta noite sobre esse requerimento que foi solicitado sobre a patrulha agrícola esse requerimento é do 27 de 2020 ele foi protocolado no dia 17 de 3 de 2020 eu só recebi a resposta desse requerimento dia 27 agora de agosto claro que nós passamos por período de pandemia mas demorou um pouco para chegar essa resposta eu queria deixar aqui cientes senhores vereadores sobre a questão da patrulha agrícola eu como membro da comissão de agricultura pecuária e meio ambiente então a gente faz de minha atribuição é pedir informação sobre como anda o serviço da patrulha agrícola uma das primeiras perguntas que eu fiz é quantos tratores estão em condição de uso para atender as agricultoras sem quadro no atendimento da patrulha agrícola e a resposta que foi da administração até vou ler para vocês atualmente um trator se encontra em condição de uso então eu convenhamos que é muito pouco ou quase nada um trator para atender os lavradores que não possuem uma máquina agrícola se fala de uma patrulha agrícola é a mesma coisa de eu falar de um leva a gente pensar de uma patrulha policial você já viu uma patrulha com um soldado só eu nunca vi então se tem só um trator trabalhando lamentavelmente está sucateado a patrulha agrícola do nosso município eu fiz a segunda pergunta quantos tratores estão parados para manutenção atualmente essa secretaria conta com dois tratores fora de funcionamento quanto essa gestão assumiu essas duas máquinas se encontraram paradas problemas mecânicos então foi realizado o conserto porém novos defeitos foram surgindo repentinamente em partes diversas enviabilizando o conserto eu fiz o requerimento inicial já no início dessa legislatura e na época eu lembro que a resposta que veio foi de três tratores que estavam em funcionamento então de três tratores para um ela houve um declínio e eu sou bem detalhista eu gosto de a matemática ela nunca mente ela é exata eu pedi a relação ao nome das pessoas que foram feitas o serviço durante os seis meses anteriores e eu fiz a conta também de quantos hectares foi feito em seis meses a patrulha agrícola realizou 89 hectares de serviço lembrando que acho que o dito pode me ajudar também num trator num terreno igual ao nosso que é bem acidentado ele consegue fazer um hectare em quatro horas é mais ou menos essa média eu fiz essa conta 84 hectares fazendo quatro horas por dia dá 356 horas de serviço eu não sei quanto tá eu tenho aqui na minha conta 70 reais por hora daria 24.900 de arrecadação e eu questiono aqui aonde foi colocado esse valor porque o 24 mil você consegue fazer algum conserto de algum trator que tá quebrado né e o que me espanta mais que eu fiz a conta de seis meses 356 horas de serviço contando 20 horas aliás 20 dias útil no mês esse trator trabalhando somente três horas por dia é lamentável que um município que é agrícola trabalha três horas por dia e consegue detonar todo o maquinário então fica aqui diante dos nobres pais vereadores que nós somos o fiscal dos trabalhos executivos para que nós possamos também exigir que esteja mais eficiência a patrícula agrícola que possa atender nossos nossos pequenos produtores que muitas vezes ficam esperando para ser beneficiada com esses trabalhos e só comentando um pouquinho sobre o requerimento da Electro nós sabemos que a Electro realmente ela é deficitária para os trabalhos dela nessa casa então eu estou de pleno acordo com o requerimento que o nosso vereador colocou mas eu queria também deixar aqui registrado nessa tribuna nessa noite que há três anos atrás eu fui conversar com o nosso prefeito a questão da água que o nosso município se não viesse tomar uma providência iria faltar água para os nossos municípios três anos atrás infelizmente eu não coloquei isso no papel porque tem duas pessoas que são aliás duas entidades que são responsáveis pelo abastecimento de água que é a Sabesp e também a administração que tem que cobrar para que esse serviço seja feito então não só essa mas também as administrações anteriores aconteceu falhas que tem causado até preocupação quanto a essa cidade porque quando foi assinada a concessão com a Sabesp teria que ter colocado a execução da barragem então não foi colocado quando foi assinada a concessão de prestação de serviço para a Sabesp de 30 anos esse artigo que era eu não estava aqui nessa cama mas quem estava teria que exigir um reservatório de água não tem então hoje os pedradenses estão à merced de faltar água eu acredito que não vai porque eles estão agilizando agora e se Deus quiser vai dar tudo certo Deus é bom mas quem está no comando da administração tem que fazer sua parte também então fica aqui o meu registro e minha preocupação que era de 3 anos atrás quanto o abastecimento de água para o nosso município muito obrigado a todos vereador Nelson senhor presidente dispensa bom vereador senhor vereador senhor presidente nobres colegas vereadores é o seguinte eu concordo eu concordo lá com o vereador eu acho que foi foi um pouco um pouco um pouco caso da Sabesp também mas eu acredito que agora depois de tudo isso daí eles acordaram eles acordaram porque eu acho que todo mundo está sabendo que até eu tive na obra hoje uma imensa de uma obra o que tem de cano ali para colocar naquilo ali não é brincadeira então eu acredito que 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 o nosso problema graças de bom Deus eu acho que vai ser resolvido porque nós fomos até onde vai ser captada a água é uma beleza a água a água é uma coisa é uma água cristalina aquela água do Ribeirão do Sarapui eu não sei porque que não fizeram isso daí antes deviam ter feito isso daí antes vereador agora mas eles acharam o caminho acharam o caminho e até fomos ver onde vai ser instaladas as bombas ela vai ser lá na ponte lá perto daquele bairro do que era o Salim Turco lá né Salim né então eu acredito que que dessa vez nós não vamos não vamos vamos ter uma água decente mas mas eu não deixo eu não deixo de 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 falar sobre a Electro eu estive conversando aqui com o vereador aqui com o Jorge faz dois meses que já está pronto aquilo lá é uma vergonha isso daí é uma vergonha porque já devia ter instalado isso daí resolvia todos esses problemas que nós que nós estamos enfrentando hoje então eu acho que nós nós temos que bater mais de frente com esses caras porque quando eles vieram aqui vieram o senhor Eduardo o senhor veio aqui nessa na 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 frente aqui e pediu para que nós fizesse aquela luz para passar a responsabilidade da 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 coisa iluminação pública para o município nós questionamos aqui muita coisa aqui em cima do senhor e o senhor não fez nada não respondeu nada então eu tomara que chegue até viu seu Eduardo eu sei que você é daquele piedade amigo dá uma olhadinha aí nos seus funcionários que estão que está aí que eu nem sei quem toma conta desse daí porque não estão fazendo nada só querem saber cobrar sou pobrezinho ali para de pagar porque não tem condição dois, três meses vão lá e cortam a força dele né e por que que não faz isso daí né é fácil né é fácil então aí está aí uma responsabilidade da Electro de fazer o que tem a obrigação dele no município não é só pegar dinheiro e levar embora encher o bolso tem que ver o município a situação do município então eu digo para para essa empresa que tem mais responsabilidade aonde eles estão vivendo disso porque daqui que sai o dinheiro e aqui também que eles tem que investir para tomar conta do nosso município e olha se eles não tomarem providência aí o negócio ia começar a arder para o lado dele porque nós sabemos para onde vai não tem só a Electro tem a Cedril tem outras empresas aí tome cuidado então vamos lá vamos trabalhar aí permitam a parte vereador Nelson se tiver horário se der horário pode eu sou eu seria bem breve então como o senhor registrou aqui uma moção de repúdio contra a Electro eu vejo que é necessário que nós assinamos essa moção e a administração entre com mandato de segurança contra a empresa para que ela tenha agilidade no serviço é eu também estou achando que no fim vai ter que fazer isso meu vereador eu acho que tem que pegar entrar na justiça aí porque tem gente entrando na justiça para colocar um postinho que estão sem luz em algum lugar aí já estou sabendo que a justiça está obrigando eles a colocarem luz em alguma casa aí que não estão querendo colocar então nós estamos aqui olha nós estamos até a garganta com essa empresa aí obrigado vereador obrigado presidente não havendo mais vereadores escritos também vencido o horário passamos ao ordem pedindo ao senhor secretário dispensa primeiro o intervalo regimental e ao senhor secretário que faça a chamada regimental adelson vieira de jesus alex pinheiro da silva benedito alves do santo daniel dias morais geral da manso vieira jorge de souza biscaia júnior presente josé anésio xavier lemes marlia aparecida godinho mauro vieira machado nelson preces de oliveira nilza maria dos santos godinho samuel de oliveira guimarães vagner taquete oxizaco todos vereadores presentes senhor presidente passamos ao ordem do dia com os projetos projetos de lei 31 2020 que altera as leis municipais 4372 de 30 de março de 2015 e 4408 de 8 de dezembro de 2015 tocante a criação da secretaria de negócios jurídicos o projeto já foi lido senhor despenso a leitura passamos então a leitura dos pareceres das comissões comissão de justiça e redação projeto de lei número 31 de 2020 processo número 7.579 de 2020 de autoria do poder executivo altera as leis municipais número 4372 de 30 de março de 2015 e 4408 de 2015 de 8 de dezembro de 2015 no tocante a criação da secretaria de negócios jurídicos parecer o objetivo do projeto é a extinção da secretaria municipal de negócios jurídicos que se encontra vinculada à chefia de gabinete do prefeito argumenta-se que trata de um projeto de autonomia do município que em virtude da pandemia do covid-19 existe a necessidade de se restringir os gastos com atividade não essenciais e também em virtude da vigência da lei complementar número 173 de 2020 que restringe a criação de cargos a majoração de gastos com pessoas até 31 de 12 de 2021 por fim justifica a necessidade atual por considerar que o município conta hoje com a procuradoria e uma assessoria jurídica devidamente estruturadas parecer cabe destacar que as correções sugeridas pela procuradoria jurídica da câmara foram efetuadas pelo executivo com o envio de uma nova minuta do projeto ofício número 96 de 2020 protocolado sobre o número 544 de 2020 em 11 de nove de 2020 com fundamento do parágrafo 10 do artigo 146 do regimento interno da câmara portanto em consonância com as prerogativas desta comissão em respaldo jurídico não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 16 de setembro de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães presidente e relator da CJR José Anésio Xavier Lemos vice-presidente e Benedito Alves dos Santos membro comissão de finanças e orçamento processo número 7.579 de 2020 projeto de lei número 31 de 2020 de autoria do poder executivo parecer após a devida apreciação com consonância com as prerogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 24 de nove de 2020 Nelson Prestes Oliveira presidente Jorge de Souza Biscaia Jr vice-presidente Wagner Taquecha e Oxizaco membro coloco em discussão o projeto não havendo quem queira discutir coloco em votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados que forem contos que se levantem projeto aprovado por todos vereadores projeto de lei número 9 de 2020 da denominação às ruas pertencentes ao novo CDHU no bairro dos cotianos projeto já foi lido sobre dispensa a leitura passamos a leitura dos pareceres comissão de justiça comissão de justiça e redação processo número sete mil e oitenta de dois mil e vinte projeto de lei número nove de dois mil e vinte da autoria Daniel do vereador Daniel Dias de Moraes parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 16 de nove de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães presidente José Anésio Xavier Lemes vice-presidente Benedito Alves dos Santos membro coloco em discussão o projeto não havendo quem quer discutir coloco votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados que por enquanto que se levante projeto aprovado por todos os vereadores projeto de lei número dez dois mil e vinte declara de utilidade pública associação dos produtores rurais de leite e da outra previdência projeto já foi lido se dispensa a leitura façamos a leitura dos pareceres comissão de justiça e redação processo número sete mil quinhentos e oitenta e dois dois mil e vinte projeto de lei número dez dois mil e vinte de autoria do vereador José Anésio parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão e com respaldo no parecer jurídico não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões dezesseis do nove dois mil e vinte Samuel de Oliveira Guimarães presidente José Anésio Xavier Lemos vice-presidente Benedito Alves dos Santos membro comissão de agricultura pecuária e meio ambiente processo número sete mil quinhentos e oitenta e dois dois mil e vinte projeto de lei número dez dois mil e vinte de autoria do vereador José Anésio parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões dezessete do nove dois mil e vinte José Anésio Xavier Lemos presidente Benedito Alves dos Santos vice-presidente e Adélcio Vieira de Jesus membro em discussão o projeto senhor presidente eu dispenso aqui a apresentação mas venho aqui diante desse projeto de lei pedir aos nobres vereadores a vereadora Marley aprovação desse projeto associação dos produtores de leite ela já é existente mas o que nós precisamos através desse projeto de lei se tornar ela oficializada municipal após isso daí sendo oficializada municipal depois de alguns tempos de alguns meses ela pode ser oficializada estadual então nós precisamos iniciar por aqui primeiro para nós oficializarmos essa associação e depois dar andamento na sequência é de extrema importância essa associação que esse projeto de lei que é desta casa é de todos então eu peço o apoio aos nobres vereadores e vereadoras para que aprovem esse projeto de lei é de extrema importância obrigado a todos Continua em discussão o projeto não havendo mais quem que discutir passamos para votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados que forem contos que se levantem projeto aprovado por todos os vereadores projeto em lei moção moção número 5 2020 vamos dar projeto de lei número 11 de 2020 da a denominação da estrada municipal Antônio Vera Cardoso na estrada PDD 030 no bairro do Zerinha o projeto já foi listo respeito a leitura passamos a leitura das comissões as parecidas comissões comissão de justiça e redação processo número 7.583 2020 projeto de lei número 11 de 2020 de autoria do vereador José Anésio Xavier Lemos parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 23 de nove de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães presidente José Anésio Xavier Lemos vice-presidente e Benedito Alves dos Santos membro em discussão até foi discutido nesta casa aqui de poder começar a oficializar todas as estradas eu acho que foi feito foi feito um requerimento muito importante e é de extrema importância mesmo que comece dar nome nas estradas para que tenha acesso ao município e comece a ser mais organizado então essa estrada está pedindo 030 todos vocês conhecem o vereador Mauro sabe também da importância dessa estrada tem um fluxo muito importante na travessia de caminhões de estudante escoa uma grande parte da nossa produção agrícola e ela faz a ligação entre o município de Piedade e Ibiúna então eu gostaria que os nobres vereadores e também a vereadora Marli aprovasse mais um projeto que não é do vereador Zianese esse aqui vai ser de extrema importância também então gostaria muito do grande apoio dos nobres vereadores e da vereadora obrigado continua a discussão o projeto não havendo mais quem queira discutir coloco em votação pelo processo os simbólicos que forem favoráveis permaneçam sentados que forem conta que se levante projeto aprovado por todos os vereadores moção 5 de 2020 apoio a fundação instituta na terra do estado de São Paulo colocou em votação em discussão a moção ressaltar a importância dessa moção do nobre vereador Alex eu acho não só a moção para que o ITESP permaneça em piedade e eu acho que merece a atenção do do prefeito que vá até São Paulo para ver se o ITESP continua fazendo esse serviço aqui em piedade por que que eu venho eu sou favorável da permanência do ITESP aqui em piedade em 2008 quando foi presidente da associação AMAR foi a ITESP que fez toda a regulamentação daquele terreno então o ITESP é um convênio do governo do estado com os municípios para regularização fundiária então a nossa cidade ela é carente dessa regularização então eu acho além da moção do nobre vereador precisaria até que o nosso prefeito municipal formasse a comissão fosse até os órgãos superiores para que o ITESP não deixasse de prestar serviço para o nosso município eu sou favorável a essa moção continua em discussão a moção não havendo mais quem quer discutir coloque a votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados que forem contra que se levantem ou são aprovadas por todos os vereadores não havendo mais matéria em pauta eu consultaria os senhores vereadores nós estivemos conversando o Dilon o vereador Mauro acho que na sexta-feira né nós voltarmos quer dizer continuarmos no mesmo horário às 5 horas da tarde às 17 horas mas voltar à sessão semanal em vez de ser às 19 nós voltaríamos para voltaríamos para 5 horas da tarde toda semana porque se a quantidade de projetos que entraram vão entrar mais projetos nós teremos discussão sobre o plano diretor se nós fizermos de 15 em 15 dias nós tínhamos só 4 sessões nós corremos o risco de ser termos extraordinário convocação extraordinária pelo prefeito municipal e nós temos que cumprir da lei orgânica então nós temos que cumprir então se nós fizermos semanalmente às 5 horas da tarde nós teremos não teremos sessão extraordinária o que os senhores acham? de acordo? então nós estaremos fazendo um ato junto com a procuradoria jurídica mais o Dilon e baixaremos esse ato então para voltarmos à sessão semanal às 5 horas da tarde não havendo mais matéria a ser tratada agradeço a presença do senhor vereador e do senhor vereador e de cara encerrada a presença de sessão e aí